A Bela Adormecida, a versão definitiva que é de Petipá, Marius Petipá, talvez não seja o mais amado dos balés de Petipá, mas para os analistas é a obra mais perfeita que ele criou. A Bela Adormecida finalmente consegue unir a pantomima, ou seja, a narrativa e a dança, sem que seja preciso nenhuma pausa, nenhum momento sem dança para que a história seja narrada. Para vocês terem uma ideia mais clara do que eu estou falando, pensemos em Gisele, por exemplo. Para ela narrar a cena da loucura, tudo para de acontecer, não se dança, ali é apenas a pantomima, a narrativa, que gradativamente na história dos balés foi sendo substituída por dança mesmo. Hoje em dia, a pantomima da própria Gisele, não da cena da loucura, mas as outras partes, é muito menor, é muito mais sutil. E isso faz parte do desenvolvimento mesmo da história dessa arte maravilhosa que é o balé clássico. Na minha opinião, clássico, como o todo que eu falo, o balé romântico, o neoclássico, tudo. E depois, a parceria de Petipá com Tchaikovsky é inigualável. São obras de um valor artístico incomensurável. São patrimônios mesmo da humanidade, são balés eternos, são um grande legado para as novas, futuras e de sempre gerações. A primeira versão de que se tem notícia é de 1825, de Pierre Gardel, que coreografou com a música de um italiano muito pouco conhecido, Michele Carraffa. A segunda versão é de 1829, de um coreógrafo muito conhecido, tanto quanto Pierre Gardel, na época deles, início do século XIX, Jean Homais, que coreografou o tema num balé pantomímico em três atos, com música de Ferdinand Harald. Ferdinand Harald é o compositor de La Cima au Gardel, de Frederic Astor, é adaptado, com música de outros compositores, mas ele é um deles. Em 1833, outro francês, porque os dois primeiros são franceses, Anatole Petit, estreou em Londres, sua bela adormecida inspirada na concepção de Homais, na concepção anterior, mantendo a mesma música, a música de Harald, com o enredo de Eugene Scribe, e segundo Perrou, segundo o mesmo contista. E o enredo da nossa bela adormecida, que nós vamos ouvir a sinopse agora, é baseado em Perrou, mas o enredo foi criado para o balé, foi adaptado para o balé, por Petit Pá e por Ivan de Zevologes, que era diretor dos teatros imperiais, era um homem cultíssimo, um homem que também era figurinista, e que cuidava de toda a produção, de toda a era Petit Pá. Enquanto ele foi diretor do teatro, Petit Pá reinou nos teatros imperiais, no Marinsk principalmente, mas também criou coisas para o balé Bolshoi, de Moscou. Dom Quixote é uma dessas obras, que foi criada para o balé Bolshoi, e depois que veio para o Marinsk. E depois que veio para o Balé Bolshoi,